Olá pessoal, agora vocês vão conhecer um pouco o trabalho das minhas amigas aqui na casa do Fugureiro Essa daqui é a Isaura Eu sou a Isaura, eu sou figureira há 12 anos aqui na casa Eu aprendi aqui esse trabalho e é muito gratificante trabalhar com argila É gratificante a gente estar trabalhando e passando também, continuando esse trabalho Passando para as crianças, que as crianças gostam muito de estar fazendo esse trabalho com argila também O nosso artesanato é conhecido muito, a parte tradicional, folclórica Muito conhecida em todo o país E essa daqui? Essa é a Cidinha Ela é a mãe da Mara Que é figureira também Fala alguma coisa, Cidinha É vó da Nicólica, também é figureira Com a minha filha, a Mara, que é a mãe dessas duas meninas Aí se fez ao contrário, né? A tradição de fazer as figuras é passada de pai para filho E no caso da Cidinha, ela aprendeu com a filha dela a fazer as figuras Houve um contrário, mas está aí É, continua sendo figureira E essa daqui? Essa é a Sueli Sueli Fala alguma coisa, Sueli Sou figureira já há 15 anos, mais de 15 anos já Eu aprendi com a Adriane E isso aqui é a minha vida Faz muito bem Nossa, eu me sinto bem fazendo isso Esses são os seus trabalhos, né? É O marido também era figureira Minhas filhas Ele não é mais figureira? Não, faleceu Ah, faleceu Quem é seu marido? Era o filho Ele é conhecido como filho Fio figureira Nós fomos fazer uma exposição em São Paulo No SESC Pompeia E ele participou também, né? Todos nós participamos, ele estava junto Aí uma semana depois ele faleceu Então ele marcou muito pra gente isso Porque a gente sempre fazia a exposição Todo mundo junto Sempre é assim, né? Quando nós vamos fazer as exposições Todos juntos Aquela união, né? E quando o filho faleceu Assim, foi uma surpresa Pra todo mundo E isso mostra pra gente A importância do nosso trabalho A gente tá dando continuidade nele O que você tá fazendo Passando pras pessoas Quando a gente não estiver mais aqui Tem continuidade, né? As pessoas vão continuar Vendo essa arte Nas mãos das outras pessoas Essa parte De passar mesmo Do conhecimento De estar mostrando E fazendo O que é De gratificante pra gente Faz um convite agora Pra quem quer visitar A casa do figureira Nós gostaríamos de convidar Todas as pessoas Que têm sensibilidade Que gostam de arte Pra estar vindo Conhecer a casa do figureira Conhecer o nosso artesanato Que é muito valorizado Por pessoas que Realmente gostam de arte Deixar a casa do Brasil que lhe recebe O que é muito estilo Que湾 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 Obrigado.